A semana vai começar muito quente na região sudeste. O ar seco mantém a umidade do ar baixa, especialmente nas áreas do interior da região, com índices entre 20% e 30%, o que já caracteriza a situação de atenção. Em todas as praias faz muito sol e não chove, assim como o estado de São Paulo, Triângulo Mineiro e a área clara do mapa em Minas Gerais. As outras localidades terão pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 23 em Vitória. A máxima prevista para Belo Horizonte é de 31 graus e 37 graus no Rio de Janeiro.